Receitas feitas com casca de melancia, banana e abóbora. Em Tibiras, 80 mulheres estão aprendendo na prática que é possível melhorar a qualidade da alimentação, aproveitando o que antes era jogado no lixo. O Cozinha Brasil do Serviço Social da Indústria SESI está em Tibiras com duas turmas de 84 mulheres interessadas em ter uma alimentação mais saudável e, claro, aprender a fazer receitas com o que antes elas jogavam fora. Uma nutricionista acompanha tudo de perto. Uma cozinheira profissional auxilia na prática e todas cuidam para que os pratos possam ser feitos a partir de alimentos presentes no cotidiano das alunas. Todas elas têm acesso, tem nada de diferente, então tudo a gente procura sempre regionalizar, colocar sempre receitas que utilizem produtos regionais, como a gente fez da macaxeira. A gente usa melancia, abóbora, nada de diferente do que elas estão acostumadas. Elas aprendem cinco receitas por dia e Dona Arnilde se dedicou. Já sabe fazer até salada com casca de melancia verde. Colocamos dentro da cuscuzeira para ela pegar o vapor, pegamos o frango desfiado e colocamos a maionese dentro dela e colocamos ela na geladeira. Gente, é excelente! Como que chama esse prato? Salada da melancia verde. Após a criação do prato, a degustação é feita e tudo faz parte do aprendizado. Assim, elas têm a certeza de que é possível fazer algo diferente com o essencial para agradar a qualquer paladar. Eu tenho certeza que elas vão sair daqui com mais aprendizado em termos de manipulação, de engenho, em todo, até mesmo para elas próprias, pessoal, em termos de nutrição. Mais do que aprender a cozinhar, elas também podem melhorar a qualidade do que produzem na cozinha de suas famílias, desenvolvendo o senso de economia que para Dona Maria também é muito importante. Esse negócio de casca de melancia, casca de banana, que tudo ela aproveita aqui. Aí tudo isso a gente bota fora, que a gente não ia aproveitar mesmo. Agora não. Agora não, querendo aproveitar. A gente já sabe do que vai fazer.